Como está sendo a transformação digital em negócios tradicionais? Hoje nós veremos um pouco desse processo nas empresas Nestlé, Philips e Grupo Boticário. Olá, muito bom dia! Está começando agora o DigiTalks Now para você. Eu sou Camila Smith e a gente tem esse encontro todos os dias. Então já vou pedir para você curtir esse canal aqui, se inscrever e principalmente acionar o sininho porque amanhã nós temos mais um encontro às 11 horas da manhã. E hoje o programa está super especial, olha só. Nós temos um painel com três executivos de empresas tradicionais que estão liderando o processo de transformação digital nas respectivas organizações. Um papo muito bacana e se você quer aproveitar e receber mais conteúdos exclusivos do DigiTalks Now além desse painel incrível, entra lá no nosso grupo do Telegram porque por lá você tem muito mais conteúdo importante e relevante para a sua marca ou para o seu negócio. E eu aproveito para deixar você tomar uma água rapidinho porque a gente volta em 30 segundinhos enquanto você conhece uma das empresas que patrocinam todo esse conteúdo que a gente leva para você. Pessoas são capazes de transformar o mundo e novas ideias nos fazem ir além. Ideias que unem diversidade, cultura, tecnologia e criatividade. O nosso propósito é contribuir para que as transformações mudem o mundo para melhor. Ser parte da solução e não do problema. E hoje é dia de estreia de quadro novo aqui no DigiTalks Now para você porque a gente sempre está pensando em como melhorar, em como levar mais conteúdos para você. Sempre estar pensando aí como levar o seu negócio para chegar mais perto do seu cliente. Por isso, nós resgatamos trechos importantes de entrevistas ou painéis que foram sucesso recentemente. Conheça agora o nosso novo 4 Digital Review. No DigiTalks Expo 2020, nós tivemos um super painel sobre transformação digital em negócios tradicionais. O painel teve a participação de executivos da Nestlé, do Grupo Boticário e também da Philips. Além de contar com a mediação de Paulo Kenderzert, do Instituto de Transformação Digital. Agora os executivos revelaram ao longo do painel como a transformação digital ocorre dentro de suas empresas e quais as ações tomaram para terem sucesso nas estratégias de inovação. Então, você fica agora com esse trecho e eu volto daqui a pouquinho já querendo saber o que vocês acharam dessa entrevista. Já conta aqui para mim. Estou muito feliz de estar nesse painel com empresas tradicionais, mas que estão fazendo, como a gente comenta sempre dentro do Instituto, estão fazendo a lição de casa, estão promovendo uma transformação digital em negócios muito tradicionais. Então, eu quero de início passar a palavra para o Daniel, para ele fazer sua introdução sobre como que a transformação digital está acontecendo dentro do Grupo Boticário. Daniel, com você. Legal, Paulo. Obrigado. Muito prazer estar aqui. Obrigado também à equipe do Digital pelo convite. Tem sido um prazer essa relação com vocês desde a primeira conversa aqui para a WebSeries. e fico super feliz, super honrado de vir aqui trocar um pouco com vocês. Eu tenho esses primeiros minutos aqui. Eu optei por vir contar uma história ao invés de trazer um PowerPoint, que eu acho que fica mais genuíno e fica um pouco mais aberto para a gente depois trocar. E começo contando essa história falando um pouco de mim para ilustrar. Eu sou formado em jornalismo. Nunca fui jornalista de profissão, mas eu fiz essa faculdade. e hoje eu trabalho como Head de Tecnologia do Grupo Boticário. Então, é um salto quântico aqui que aconteceu na minha carreira. E eu não fiz nada demais. Quem fez aqui foi o Boticário, que é essa história que eu quero contar, porque eu acho que isso ilustra muito a crença que a gente tem por trás, o que a gente está fazendo. E essa resposta da tal transformação digital, da inovação constante, são buzzwords que estão sendo repetidas aí o tempo todo. Eu até evito falar nessas palavras, mas que no final elas têm um significado muito importante quando você deixa de repetir, deixa de usá-las só porque estão na moda e entende o verdadeiro significado. E o que aconteceu? Como é que aconteceu esse salto quântico? O que o Boticário está fazendo? Colocou uma pessoa que não é de tecnologia e não entende tecnologia numa área de transformação digital, numa área de digital. Na prática, contando rapidamente da minha carreira, eu me formei em comunicação, mas eu logo de cara fui trabalhar com business, consultor de empresas, e entrei no Boticário em 2008. Primeiro eu fui diretor da operação do Boticário em Portugal, depois eu fui diretor internacional, mais tarde eu fui diretor de Eudora, nos últimos cinco anos eu fui o diretor executivo de Eudora. E quando eu trabalhei em Eudora, que é uma das marcas hoje do grupo Boticário que mais crescem, é uma marca que tem um foco muito grande em venda direta, e venda direta é um canal que tem se reinventado e se digitalizado o mundo. E a gente estava crescendo números absurdos, três dígitos ao ano, chegando a um bi e meio de faturamento, um ano e meio atrás, um bi e duzentos, e eu era o cara que ficava brigando com a área de TI e dizendo essa coisa não anda, esse projeto não funciona, esse time está lento, cobrando data, cobrando custo, e ficava lá enchendo o saco, dizendo nada funciona, nada funciona. Eu estava sentindo na pele que a gente precisava se renovar, que a gente precisava ir mais rápido, e eu não tinha essa resposta. Eu lembro do meu primeiro choque, quando eu estava lá querendo fazer coisas rápidas, e querendo colocar portais, aplicativos, e um monte de coisa no ar para melhorar a vida do nosso cliente, e eu recebi um book desse tamanho de SLAs para assinar. No começo do ano, o diretor de TI, naquela época, me mandou um book desse tamanho, dizendo esse é o nosso compromisso. Eu falei assim, como assim, book da SLA? Eu estou preocupado em entregar o aplicativo, você está preocupado em me dizer que vai me atender em cinco dias? E eu fui muito detrator, e acho que até de forma exagerada, desse modelo de trabalho, a ponto de chegar uma hora que, em conversa com os vice-presidentes e com o CEO da empresa, não só me pediram para parar de reclamar, mas também para contribuir um pouco com isso. E foi assim que eu terminei, no final das contas, sentando nessa posição, nunca imaginei que eu tocaria uma área de tecnologia. Quando eu falo que eu estou tocando isso, eu estou tocando ponto a ponto, desde a parte back-off, SAP, etc., até a parte de digital, todos os squads, todos os times de transformação que a gente tem, inclusive a área de transformação mesmo, a área que exerce influência na cultura da empresa, nos ritos, nas ferramentas que a gente usa. E aí, quando eu cheguei em TI, ou na área de tecnologia, a gente está mudando esse nome também, por uma questão até de rebranding, digamos assim, primeiro eu não sabia nada, não conhecia nada e percebi minha ignorância, é muito fácil reclamar daquilo que você desconhece, e entender quais são os problemas, é bem complicado. Mas depois eu percebi que aquela área era formada por uma equipe de uma baixa autoestima. Tinha muitos Daniels reclamando e dando feedback negativos e maltratando aquela equipe, levando aquela equipe para uma sensação de derrota, para uma sensação de nada funciona, de que o mundo vai ser sempre difícil para mim. Ao mesmo tempo, aquela equipe tinha dificuldade, ela tinha limitações, era uma equipe que tinha sido educada a trabalhar por projetos, cada um no seu pedaço, na sua fatia, uma área de sustentação, uma área de desenvolvimento de projetos, uma não fala com a outra, chamar negócio de negócio, chamar unidade de negócio de negócio, como se aquela equipe não fizesse parte do negócio. me assustei muito com aquilo que eu encontrei, tanto na autoestima, mas também nas competências e no desenvolvimento e no afastamento dessas pessoas do dia a dia da empresa. É como se eu tivesse mudado de empresa, praticamente. O grupo Boticário é um grupo super diverso, feminino, onde as pessoas podem colocar suas ideias com muita facilidade. e eu enxerguei uma área mais tradicional, pessoas com medo, hierárquica, mas gente muito boa, com muito bons profissionais, só que muito podados nessa situação toda. Então, a gente entendeu que precisava, isso é clássico, todo mundo que trabalha com empresas da CIP, precisava de uma mudança, não só do modelo de trabalho, mas a famosa mudança cultural. O que a gente fez para fazer essa mudança cultural? A mudança cultural, ela acontece, para gerar inovação, para a inovação constante que a gente está falando, ela acontece por ferramentas, por estruturas. A cultura, ela se reflete em ações, e as ações, elas são melhoradas, ou elas são praticadas por disciplina, por ferramenta, por rotinas diárias. Então, a primeira coisa que a gente fez foi reestruturar a hierarquia de TI, a organização. A gente deixou de trabalhar por diretoria e por verticais, como a gente trabalhava antes, a área de TI que atende a área financeira, a área de TI que atende o RH, que atende o Boticário ou a Eudora. E a gente começou a trabalhar por cliente, por telestream. A gente hoje tem uma área que atua para o revendedor, uma área que atua para o consumidor final, uma área que atua para o consumidor final em meios digitais, uma área que atua para o franqueado. Então, a gente colocou grupos multidisciplinares de skills diferentes, técnicas diferentes, trabalhando, pelo que a gente chama de value streams, trabalhando para cada um dos clientes finais. E a gente primeiro matou aquele conceito de TI e negócio. A segunda coisa que a gente fez logo em seguida foi isso, foi alocar esses times junto com as unidades, junto com as marcas. Eu vinha de uma marca e essas equipes têm que trabalhar ali, junto com o marketing, como se fosse o marketing. Hoje, TI não é, ou tecnologia não é suporte, ela é cor. Ora, as experiências acontecem primeiro no mundo digital, do que no mundo físico, muitas vezes, a pesquisa, a investigação. A outra coisa que a gente fez foi mudar o incentivo. A gente começou a falar assim, isso não é remunerado mais por SLA ou por atingir um projeto, uma data de projeto, até o custo de projeto. Você é remunerado pela receita, você é remunerado pelo resultado operacional, você é remunerado pela satisfação do cliente. Então, a gente hoje não tem ninguém na minha equipe com meta de SLA, mesmo quem trabalha com os SLA. Nem o Helpdesk hoje trabalha com SLA como meta, e sim como indicador. A gente mudou completamente a forma de remuneração e NPS, receita e resultado operacional são os nossos principais indicadores. Mudamos ferramental, mudamos a forma de trabalhar, instalamos o Slack e outras ferramentas que ajudam muito na colaboração. A gente contratou 200 desenvolvedores nos últimos seis meses, a gente está com uma equipe de quase 350 desenvolvedores, a gente internalizou, tinha muita lógica de terceirizar e fazer isso através de fornecedores terceiros, e a inovação ficava na mão do terceiro, a criatividade ficava na mão do terceiro, a gente entregava projetos. E a gente criou equipes próprias, as famosas Squares, equipes próprias de desenvolvimento, gente que programa em Python, Node, JPS, etc., aqui para dentro de casa. E para fechar, então, isso foram as mudanças mais ferramentais que a gente fez, porque a gente acredita que a mudança cultural acontece porque você criou condições de praticar isso, a gente trouxe muita gente com conhecimento de fora, gente que veio de empresas que já estavam mais à nossa frente, de tecnologia e tal, e com isso, a gente deixou de ter uma área de inovação. A nossa inovação, ela acontece nesses grupos, porque quando você coloca a equipe especializada naquele cliente, sabendo qual é a dor daquele cliente, com as ferramentas suficientes para poder melhorar o tempo todo a experiência e a vida daquele cliente, a inovação acontece porque você tem um problema na mão, não porque você tem um professor pardal tendo ideias mirabolantes. Então, você joga a inovação para a ponta, você joga o problema para alguém resolver, e essas pessoas que estão comprometidas com o problema do cliente, não mais com entregar um projeto, elas são muito mais inovadoras. Então, na nossa visão, a inovação que parece uma coisa incremental, ela é exponencial, porque você deixa essa equipe todo dia trazer uma ideia e uma solução nova com as ferramentas, com a capacidade de produção de solução. Então, se eu for resumir em três pontos para fechar aqui dentro do timing, para a gente, a transformação digital está acontecendo. Acho que vocês veem o Boticário hoje, a gente tem hoje sites incríveis, a gente comprou Beleza na web, a gente tem aplicativos já com 500 mil pessoas, a gente tem a nossa nota no Google e App Store, que estão sumindo bastante, e as três coisas que a gente aprendeu foram as seguintes. A primeira é, inovação é buzzword. É importante inovar, mas o mais importante é resolver um problema. E se essa solução de problema for de uma forma inovadora, ainda melhor. Mas o importante é resolver um problema, e você vai inovar ao resolver problemas. A segunda coisa é que só resolve o problema é quem conhece o cliente. Você tem que estar muito próximo da conta, independente do teu skill. Não precisa ser comercial ou marqueteiro para conhecer o cliente. Ao contrário, quem conhece o cliente é que resolve o problema. A gente não quer contratar mais professores pardais. E a terceira coisa que a gente aprendeu foi que tem que persistir. Porque quando você começa a fazer isso, você provoca muita mudança, muita gente sofre, muita gente fica com medo, e você tem que acreditar muito que você está indo do caminho certo. Vai ter problema político, vai ter dor, vai ter uma série de coisas. Mas quando você faz com esse foco no resultado de alguém que é importante para todo mundo, que é o consumidor final, acaba sendo bom para todo mundo. Em resumo, nesses dez primeiros minutos é o que eu tinha para falar, para jogar um pouco de ideias aqui. E fico super aberto a discutir um pouco mais. Muito bom, Daniel. Excelente. Acho que gerou vários insights. eu anotei algumas coisas e depois, quando a gente voltar para as perguntas, a gente vai te provocar um pouquinho mais. Acho que em dez minutos conseguiu fazer um belo resumo. Imagina todo o trabalho que se dá em uma empresa desse tamanho e com os desafios. Então, de imediato, passo para a Carolina. Não vou me atrever a soletratar sobre o nome, Carolina, apesar do meu também ser complicado. Então, queria te ouvir. Sou fã de vários produtos da Nestlé. Então, quero entender um pouquinho como está sendo a transformação digital numa empresa também bastante tradicional que está se reaventando todo dia. Fique à vontade. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. Bom, transformação digital na Nestlé. Não dá para eu não falar sem contar uma história que há dois anos e meio atrás eu estava como diretora de cafés e aí quando o novo presidente chegou Marcelo, ele me chamou e falou Carolina, a gente precisa colocar a Nestlé num outro patamar. Eu falei entendi. Ele falou então, aqui está uma folha em branco e eu acho que tem que ser alguma coisa sobre business. Eu falei entendi mas por que eu? Ele falou porque enfim você já conhece a companhia eu falei deixa eu te contar uma coisa Marcelo, se for entre vendas digitais e business enfim pode falar o nome que for eu sou eu só consigo fazer compra em alguns food aggregators eu já compro na Amazon eu não entendo de tecnologia eu sou uma engenheira de alimentos que resolveu ir para o mundo da administração ele falou está perfeito porque no fundo o que você precisa é saber você como consumidora aquilo que você gostaria de ser impactada com uma empresa como a Nestlé e aí vem toda a história do que o Daniel comentou um pouco sobre jornada de consumidor jornada de usuário porque às vezes a gente tem a impressão e a gente gosta muitas vezes na hora que a gente pega enfim que a gente entra na porta da empresa parece que a Carolina dentro da empresa é uma fora é outra não, no fundo é a mesma porque eu consumo produto da Nestlé consumo produto do Boticário consumo outros produtos e às vezes a gente precisa trazer para casa essa experiência e colocar isso em prática porque afinal de contas é isso que eu quero impactar positivamente a vida das pessoas então há dois anos e meio atrás eu saí e a área era eu e eu eu saí entendendo o que estava acontecendo no mercado me cerquei de vários parceiros me cerquei de vários papers várias várias momentos e horas dentro da internet eu falei Marcelo cara não é sobre inovação mais é sobre transformação digital aí ele falou Carol mas o que é transformação digital? eu falei primeira coisa que eu entendi não tem playbook a transformação digital ela pode ser concebida e ela pode ser definida para o Daniel de uma maneira para o Evandro de outra maneira para você de outra maneira eu estou falando com você mas você é o cara que mais entende sobre esse assunto aqui dentro desse painel espero que você concorde comigo enfim e foi a primeira coisa que eu falei não existe playbook para Nestlé o que ela vai ser? para Nestlé como transformação digital e por que transformação e por que digital? digital primeiro é por uma palavra eu lembro a primeira reunião que eu fiz como head de transformação digital eu fui conversar com o pessoal de Haiti me falaram me perguntaram qual era a velocidade da internet que eu precisava quantas televisões eu precisava e não era sobre isso que eu queria falar eu queria definir com eles qual que era o conceito de transformação digital e receber inputs dele eu falei ah, entendi Carol, acho que a gente não está te ouvindo deu algum probleminha no microfone Carol, ficamos sem som acho que deu uma travada rápida ainda não eu estou ouvindo vocês estão me ouvindo? agora sim agora sim agora sim sem fone bom, então o digital na verdade ele vinha muito por isso por agilidade sobre foco sobre fazer muito rápido a primeira coisa que eu falei então era sobre isso e transformação porque não tem como a gente fazer uma evolução e eu não estou falando de revolução eu estou falando de evolução dentro da companhia e alcançar novos patamares sem falar sobre transformar e é transformar pessoas aqui então o primeiro pilar importante dentro da Nestlé é que o time tem como mindset hackear o time tem como mindset ser um glóbulo vermelho um anticorpo dentro da companhia e eles são os eternos inconformados eternos inconformados são aquelas pessoas que entram dentro da reunião e o outro time fala puxa então lá vem os caras que vão perguntar três vezes o porquê não é sobre isso que a gente está falando há dois anos e meio atrás era isso então a gente está falando sobre cultura então dentro da área de transformação digital tem um pilar muito importante de cultura e para isso eu puxei sim logo no começo a área de inovação e a gente fez um twist importante porque inovação dentro de uma companhia dentro de uma CPD a gente lá atrás há dez anos atrás se discutia qual era o conceito de inovação e aqui a gente está falando que é um conceito de inovação beyond product é além de produto inovação pode ser uma solução pode ser um modelo de negócio pode ser mais do que isso impacto positivo dentro da sociedade um modelo social por que não numa empresa que impacta tantas vidas aqui dentro do Brasil positivamente globalmente então a gente fez um twist importante e com isso veio a cultura e o mindset de transformação digital então hoje a gente tem pessoa que só olha sobre isso uma parceria muito grande com a RH depois a gente puxou vendas digitais para essa área de transformação digital porque a gente entendeu que primeiro eu querendo ou não é um movimento que já começou e que a gente está vendo que só foi acelerado agora e quem estava preparado ótimo teve que acelerar algumas coisas quem não estava preparado correu né e tiveram alguns que ainda estão se questionando se precisam ou não disso esse daí eu não vou nem falar e para isso dentro de vendas digitais a gente entendeu o que que era vendas digitais para Nestlé qual é o escopo de vendas digitais para Nestlé dentro dessa área de transformação digital né e aí mais uma vez é IT tecnologia entra então aqui como a gente pode ver tecnologia e IT entram como emambler importante como um músculo importante ele não é uma área por isso desde janeiro desse ano eu acabo assumindo essa área de IT dentro da organização então IT é um enabler e um músculo forte então de um lado eu tenho um músculo de IT muito forte de outro lado eu tenho parceiros né que vão me ajudar a fazer isso com uma cultura e com um mindset muito forte agregando a isso a gente também entendeu que a nossa responsabilidade dentro da sociedade pelo tamanho do relacionamento que a gente tem com a sociedade com os meus consumidores eu tenho e é primordial um database então eu tenho um data lab dentro da área de transformação digital que é responsável por toda a governança todo o relacionamento e toda a arquitetura de dados dentro da empresa então a área de transformação digital ela veio evoluindo ao longo desses dois anos e meio dentro da empresa mas uma coisa que é que sempre foi e vai ser enabler dessa área é sobre tecnologia e sobre pessoas aqui né e o importante que tudo isso começa a mover a organização numa espiral positiva né e aí a gente vem à cultura porque é sobre isso então quando eu olho e falo assim puxa tem uma área de inovação que faz open innovation isso é fantástico porque eu convido meus consumidores eu convido o meu ecossistema e eu consigo fazer uma relação de ganha-ganha e isso vai movendo a organização então tem uma parte que é crucial para dentro de transformação digital e é onde eu olho inclusive para formar time é a questão aquela pulguinha do intraempreendedorismo que pode ser uma buzzword mas eu vou te falar a pessoa que tem brilho nos olhos e que fala que eu vou conseguir fazer isso daqui ela tem uma amplitude que nem ela sabe o que ela consegue fazer dentro de uma organização como a Nestlé e isso para mim é fundamental quando eu olho a área de transformação digital e eu vejo por exemplo que a gente nesse há dois três meses atrás a gente tinha uma área de vendas digitais que tinham sete pessoas em uma semana a área pulou de sete para cento e oito pessoas aí vocês vão falar puxa Carol vocês contrataram eu falei não não contratei eu realoquei gente lá dentro eu realoquei essas pessoas porque elas tinham amplitude e elas tinham um pensamento que elas estavam se olhando como consumidoras então eu não preciso sair fazendo pesquisa eu tenho lá dentro consumidores que podem gerar impacto positivo para o meu negócio num tempo muito menor e com isso vem sendo a jornada de transformação digital dentro da Nestlé e a gente entendeu o último movimento então foi ter abarcado o IT dentro disso e aí sim a gente tem como é que a gente coloca esse sustain de IT né versus um grow de IT e esse mindset que era um pouco que o Daniel vinha trazendo aqui para a gente mas enfim é uma jornada que a gente está no começo são dois anos e meio mas me parece que já faz muito tempo mesmo e que eu tenho certeza que só se acelerou agora maravilha Carol muito bom a gente tem sempre trazido isso em todos os debates possíveis né ainda tem muito uma visão do empresário que transformação digital ele é um projeto então ele quer contratar ou internamente com um tempo determinado para executar e a gente tem abordado muito isso assim ó isso é para o resto da vida essa transformação digital vai se transformar algo natural dentro da dentro das empresas né então muito bom para as colocações aí depois a gente volta já anotei algumas perguntas também quero chamar o Evandro um detalhe interessante desse painel né que esse vamos chamar de novo o momento que a gente vive dos eventos nós temos a Carol em São Paulo o Daniel está em Portugal e Evandro está na Holanda então direto da Holanda Evandro Garcia fica à vontade aí para a tua explanação inicial aí de como que a Philips está fazendo essa transformação digital aí obrigado Paulo quero agradecer a Carol o Daniel pelos insights e meu trabalho vai ficar mais fácil agora depois de ter tomado a nota de tudo que eles falaram mas eu quero falar para a audiência com base em duas frentes eu diria assim um olhar interno dentro da Philips e também um olhar externo como que nós estamos trabalhando com os clientes nessa transformação digital também acho que isso é importante que são duas vertentes que andam em paralelo na minha forma de ver a Philips é uma empresa centenária vocês sabem disso nós estamos presentes no mundo inteiro em todos os mercados com a nossa linha de negócios e ela nasceu aqui na Holanda em Eidoven há mais de 100 anos quando os irmãos Philips fundaram a empresa e por muito tempo essa empresa cresceu com base em uma linha de produtos muito consolidada todo mundo já deve ter visto uma lâmpada da Philips ou uma TV Philips ou um som Philips é importante que vocês saibam que dentro dessa transformação digital da empresa que começou muito fortemente nos últimos 15 anos nenhum desses produtos ainda são Philips nós vendemos todos esses negócios então negócios que foram fundamentais para o crescimento e solidificação da marca global Philips hoje não é mais parte do nosso negócio porque nós entendemos que a gente precisava focar num segmento de altíssima tecnologia para nós podermos agregar valor internamente na companhia e por isso que hoje a Philips é uma das maiores empresas de health tech do mundo nós focamos em saúde e esse é o segmento que a gente escolheu para suportar a nossa transformação interna também então imagina uma empresa que cresceu numa linha de desenvolvimento de produtos de inovação de produtos ou de inovação de patentes e agora a gente muda totalmente a direção dessa companhia para uma companhia digital suportando a transformação digital um segmento que é a Disneylândia da transformação digital saúde mundialmente talvez seja um segmento onde a gente tenha mais oportunidade de suportar o cliente final que são os pacientes os profissionais de saúde em geral então esse é o olhar interno que eu queria trazer para o negócio então a gente está enfrentando obviamente uma quebra de silos gigantesca na companhia e integrando esses silos diversos silos que a gente tem em diversos mercados numa única estratégia de transformação digital interna que está muito voltada para a nossa linha de negócio nossa linha de produtos hoje a Philips tem como seu principal motor de desenvolvimento de oportunidades com o mercado uma linha de softwares e de data e a gente costuma dizer internamente que nós estamos nos transformando em uma empresa de data para a área de dados para a saúde esse é o olhar interno o olhar externo é como que a gente pega esse novo foco de oferta de soluções e suporta hospitais clínicas consultórios médicos sistemas de saúde privados ou públicos para se tornarem digitais e aí é muito difícil você ter uma única estratégia para isso porque você tem um país onde essa cultura de digitalização de saúde já está mais avançado como o Brasil que iniciou isso há 20, 25 anos atrás e tem países como a Alemanha que a cultura ainda não é tão forte nesse sentido e eu vou dar um exemplo para vocês eu tenho clientes no Brasil como o Ciro Libanês onde a enfermeira vai te atender no quarto com um tablet com todas as informações já pré-analisadas nesse tablet com toda a medicação já pré-solicitada pelo médico nesse tablet tudo integrado num único sistema que é o nosso sistema e na Alemanha por exemplo a gente está suportando a implantação de um hospital agora e eu visitei esse hospital e conversando com a enfermeira eu notei que do lado da cama do paciente tinha um copinho com três comprimidos e eu perguntei para a enfermeira o que são os comprimidos é a medicação do paciente e como que você controla o consumo dessa medicação e ela me falou por que eu preciso controlar ele sabe que é importante ele tomar então nesse sentido de choque cultural transformação digital que eu quero também abordar que é como nós enquanto empresas temos o desafio de fazer a nossa abordagem de transformação digital interna mas também como que nós de forma consultiva e respeitando as culturas dos negócios devemos suportar também nossos clientes nessa transformação digital é muito complexo é muito diferente nesse sentido então nós estamos tentando estabelecer uma estratégia desenhada principalmente em três pilares internamente e externamente que é uma estratégia de ter um mindset digital em todos os sentidos então muito do que a Carol falou é os três porquês das equipes mas por que é feito assim por que é feito assim isso é extremamente forte e importante para estabelecer uma cultura de transformação e também entender que às vezes não é ter um um tablet na mão da pessoa mas é entender como que eu posso fazer um processo mais lindo isso também tem a ver com a transformação digital fazer algo mais simples fazer algo mais eficiente então esse mindset digital faz parte da liderança da transformação digital que é uma coisa que eu acho que é importante um dos pilares importantes um outro pilar que eu acho que é super importante tanto para a nossa visão interna como para suportar nossos clientes são as armadilhas da transformação digital eu acho que nesse processo todo a gente corre risco às vezes de entrar em armadilhas muito complexas que acabam trabalhando contra esse mindset de transformação por exemplo uma armadilha ficar muito lento não ter quick wins acho que é importante para o usuário interno para o cliente quer quem seja que está envolvido no processo ter entregas rápidas ou resultados rápidos ou algumas vitórias rápidas que mostrem a eficiência da transformação isso é super importante ou aumentar muito o custo você ter uma transformação em todo o processo mas no final o custo para a cliente o custo para a sua operação não tiver um retorno eficiente para mim não faz muito sentido isso e por último ter uma organização eu me refiro mais a como que nós vamos estruturar essa transformação tanto internamente quanto externamente e aí eu acho que tem que ser top down mesmo a liderança estratégica da companhia tem que estar inserida nisso eu acho que a gente tem que passar por parcerias estratégicas esse também é um pouco do meu papel na companhia hoje hoje eu negocio e trabalho com Amazon com Microsoft com Google com SAP com Oracle com companhias às vezes que são meus concorrentes diretos tentando criar essa sinergia de companhias ou de soluções multifacetárias para entregar um resultado mais fácil internamente ou externamente para os clientes também e no fim a última conclusão que eu tenho é importante e fundamental que todo esse esforço interno externo seja focado ou em cliente ou no usuário ou em alguém que está diretamente inserido com o resultado desse trabalho todo é fundamental eu acho que quando você vai setar uma estratégia interna você tenha isso como principal goal principal target como que todo esse esforço como que todo esse engagement que a gente vai fazer vai no final trazer um resultado efetivo claro de melhoria na vida transformada na vida das pessoas ou quer seja as pessoas que trabalham na companhia ou quer seja o cliente final o usuário final maravilha acho que fez algumas colocações muito boas aí que a gente vai deixa eu dar paradinha no controle aqui importante que a gente viu nas três falas em nenhum momento você citar o que a empresa algum tempo atrás é considerada acho que esse é o nosso grande desafio quando se fala em transformação digital é a gente não pensar como uma empresa uma indústria ou uma rede de varejo ou um prestador de serviço estão pensando exatamente como uma empresa digital e nas três falas se abordou muito essa questão do cliente do cliente que está centralizado a gente tem questionado nos trabalhos do instituto sempre não se faz transformação digital se a gente não mexer na estrutura da empresa no próprio fluxograma então a Carol abordou bastante isso sobre o cliente o Daniel colocou e o Evandro finalizou muito em cima disso eu fiz algumas anotações ali e aí queria passar para o momento perguntas eu estou muito mais como um assistente aqui anotei um monte de coisa teria três horas de perguntas mas a gente sabe que tem um tempo tem outros temas importantes eu queria perguntar para o Daniel em que momento que a empresa percebeu essa necessidade de trabalhar com transformação digital ou não importa o termo eu digo que são ciclos que acontecem desde lá a revolução industrial então hoje o termo mais utilizado é transformação digital mas eu queria entender em que momento que a empresa qual foi o dia o ponto inicial desse processo que a empresa se deu conta que opa nós precisamos mudar o nosso modelo nosso processo a forma de se relacionar com o mercado queria ouvir a tua posição sobre isso obrigado Paulo eu acho que se a gente olhar um pouco da história do grupo Boticário inovação e evolução constante fazem parte bastante do DNA da empresa lá no passado quando começou a franchagem no Brasil e quase ninguém tinha depois quando começou uma série de propagandas década de 80 bastante provocativas bastante fora do padrão polêmicas até e recentemente também se posicionando muito forte em várias causas depois inovação de produto também várias patentes a gente tem a gente tem um perfume único no mundo que é feito com álcool vínico num processo que a gente estabeleceu eu falo tudo isso não para fazer jabá da empresa não mas para dizer uma coisa DNA de evolução constante inovação faz parte da nossa rotina a gente criou várias marcas em 2008 quando antes existia a marca Boticário a gente hoje tem mais de 10 marcas no nosso portfólio então esse DNA já existia só que ele estava sendo utilizado naquilo que era o nosso core ele começou na indústria depois ele foi para o varejo depois ele foi para o produto e a gente sempre foi focando naquilo que a gente a cada evolução foi fazendo então quando você sai de uma rede de 4 mil lojas que já é uma inovação para o varejo o modelo todo de trabalho você pensa o que é o próximo passo e no varejo está acontecendo uma grande mudança já há algum tempo não é de agora e já há algum tempo mesmo antes da minha entrada eu estou um ano e meio nessa posição a empresa tem percebido esses sinais e tem feito vários estímulos então acho que não teve um dia D existiu uma maturidade ao longo do tempo e que a gente foi percebendo isso e acho que o dia D o que eu poderia chamar de dia D foi quando a gente percebeu que a gente não era tão bom nisso quanto a gente já foi nas outras coisas ou quanto a gente é nas outras coisas e assumir isso e falar a gente tem que liderar essa frente também porque isso é onde o nosso cliente agora começa a navegar foi o que o que no o que no marcou então eu não acho que eu acho que a gente fez uma evolução constante acho que isso está no nosso DNA e a gente foi fazendo várias evoluções pequenas dentro do digital mas transformar isso em uma estratégia foi quando a gente a gente percebeu opa somos bons em tanta coisa somos líderes em tanta coisa a gente também precisa ser aqui para continuar inovando para continuar na frente do varejo e do mercado de beleza brasileiro e isso tem alguns anos já dois anos ou três anos até então movimentos começaram já há algum tempo e aí o investimento forte nisso começou agora há um ano e meio atrás um investimento mais forte ainda e acho que a gente hoje tem colhido bastante resultado de forma bastante rápida mas a gente não teria conseguido colher esses resultados e mudar tão rápido a forma de trabalhar se o DNA não existisse então eu acho que o digital é só mais uma expressão do que as empresas que sabem que souberam evoluir e inovar ao longo do tempo já fizeram ele não é ele não é uma coisa nova ele só é um jeito diferente de outras revoluções e evoluções que aconteceram no passado fantástico Daniel muito bom Carol a gente conhece muito a Nestlé num modelo muito tradicional de operação né um grande fabricante com um processo muito bem definido até alguns anos atrás que era fabricar uma rede de apoio de distribuição muito forte e o trabalho final da venda era lá com o varejo né isso eu enxergo como uma grande transformação e queria entender um pouquinho né numa empresa com essa cultura muito tradicional né uma empresa de muitos anos de vida qual foi o maior desafio nessa mudança de cultura de entender que a Nestlé também faria parte de um processo citou várias vezes da venda digital né me chamou atenção que tu não comentou com o e-commerce né que é uma é uma expressão muito mais usada por quem trabalha com comércio eletrônico ou seja com as empresas que atuam no segmento do que entra na ponta então gostei muito da expressão que tu usou eu acho que exatamente isso né é mais uma forma de vender então queria entender qual foi o grande desafio dentro da empresa de mudar essa cultura tu comentou né nas reuniões porque não deve ter escutado muito como que eu vou vender direto e o meu canal de venda forte não vai se sentir atingido virou concorrente né queria acho que o público tem muito essa curiosidade de entender qual foi esse desafio nessa mudança aí primeiro a gente fala um pouquinho não é em mudança de cultura a gente fala em evolução né então o que a gente tem na nossa cabeça muito claro como time como empresa eu preciso estar aonde meu consumidor está onde ele quer que eu entregue para ele não ao contrário né então o primeiro ponto que a gente fez é quando você está falando né então hoje dentro de vendas digitais eu tenho três pilares eu tenho o pilar de D2C lembrando que a Nestlé tem um dos dois maiores direct to consumers de food dentro do Brasil que é Nespresso Nescafé Doutibusto então isso não foi de ontem né isso já vem de alguns anos então a gente vem aprendendo bastante e mais do que isso isso é complementar então hoje dentro do meu direct to consumer eu tenho um mindset muito importante que é principalmente eu conseguir utilizar aquilo como um grande laboratório seja de inovação seja de comunicação seja de inclusive de merchandisers também né e foi através de algumas experiências que a gente teve no meu direct to consumer que eu consegui inclusive ajudar com meus e-retailers né um exemplo disso é que durante esse período que a gente está vivendo vocês falaram em SLA quando você fazia um pedido em algum e-retailer de três cinco dias demoravam quinze vinte dias no início né lá em março abril mais ou menos aqui no Brasil e a gente entendeu que tinha um gargalo ali de picker né por quê porque a gente trabalhou aqui no meu direct to consumer e a gente entendeu que a gente acelerou isso e esse foi o modelo que a gente colocou dentro de alguns parceiros e a gente acabou acelerando né e diminuindo esse tempo de espera do meu consumidor então o grande ponto aqui é trabalhar em parceria e colaborativamente entender que não é sobre canibalização entender que é sobre complementaridade a gente como organização precisa estar aonde meu consumidor está quando eu falo então eu falei sobre os retailers né que aí vocês podem colocar por players enfim bricks and mortals enfim e eu tenho o meu direct to consumer e eu tenho toda a minha cadeia de B2B né que chega lá no pequeno varejo e dentro disso eu falo digitalização no pequeno varejo né ou seja eu falo de digitalização no transacional eu não estou falando que eu vou substituir o bar do seu Joaquim ou a confeitaria ou o mercadinho lá da conta eu sou um veículo e eu presto um serviço para ele ser digitalizado e com isso servir melhor e ter o melhor portfólio adequado para aquela região para aquele público para aquele consumidor com o preço correto com o portfólio correto com o estoque correto então essa área pensa e trabalha colaborativamente com a área de vendas que está lá batendo o bumbo e que é responsável pela venda do dia a dia né então é uma área que tem muita sinergia e muita colaboração e sentar com o cliente e entender maravilha maravilha muito bom deixa eu comentar aqui atrás dá para olhar eu tenho uma doutibus sofá compro desde o início né e percebi por trabalhar nisso já quase 30 anos né uma grande evolução no primeiro modelo lá do das vendas digitais né que era muito essa experiência aprender do que ela hoje se tornou eu sou não só consumidor sou fã e vejo que a operação ela acaba como tu disse né ela é complementar eu tanto posso comprar online né às vezes acontece recebo seguidamente novidades inclusive lançamentos mas isso me ajuda também inclusive reforçar que eu vou no supermercado e eu vou encontrar lá os produtos doce de gusto e eu também posso comprar eu vejo que isso essa disputa ainda né em alguns em alguns segmentos ela está muito mais na cabeça do empresário de quem tem uma decisão do que do consumidor né eu sou lembrado do produto muitas vezes por um e-mail ou um anúncio numa rede social e eu complemento a venda no próprio ponto de venda né não tem essa disputa eu acho que ela não existe na mente do consumidor existe ainda na mente de alguns segmentos de mercado e alguns empresários muito bom aí Evandro passando pra ti indo direto do Brasil pra Holanda o que que a transformação digital trouxe que não estava previsto ou como a gente Maria comentou né essa evolução no modelo o que que vocês identificaram que essa esses últimos anos aí que se fala bastante transformação o que que trouxe pra empresa que não estava previsto tanto positivamente como negativamente se quiser comentar eu acho que até as experiências ruins são experiências então eu queria focar mais no nos ganhos que nós tivemos se você concordar Paulo porque de verdade nas falhas que foram muitas muitos erros muitas falhas no percurso nos trouxe muito knowledge de como fazer melhor depois isso nos ajudou bastante também em vários sentidos inclusive com nossos clientes a gente errou muito nesse percurso com nossos clientes em várias frentes e eles sabem disso e nessa transparência de comunicação com os clientes a gente hoje faz projetos muito melhores do que a gente fazia há dois anos atrás e amanhã vai ser melhor do que a gente faz hoje isso é o engraçado da transformação digital eu acho que a grande mudança grande guinada foi realmente nós focarmos em um core de negócio totalmente digital com performance em muito mais performance na parte clínica de saúde e que potencializou a Philips ser o que a Philips é hoje uma das maiores empresas de tecnologia em saúde e health tech do mundo tomou-se a decisão alguns anos atrás de nós pormos nossa energia nesse segmento e abrir mão de muitos negócios nós éramos líderes nós éramos líderes de televisão de iluminação por exemplo e foi uma decisão muito difícil mas que se mostrou hoje acertada é fundamental se você quer ser uma empresa digital e proporcionar soluções digitais para os seus clientes targets a gente ter um foco no core do negócio e isso foi acho que a principal mudança que trouxe muitos ganhos para o negócio para a companhia como um todo isso obviamente nos impulsionou a pensarmos fora da caixinha e implementarmos soluções diferenciadas hoje também para o mercado de saúde como um todo e isso é um desafio incrível por exemplo posso dar um exemplo do que essa crise global trouxe para a gente em alguns mercados específicos e agora vou falar do Brasil que é onde a gente está mais falando hoje era inconcebível a gente falar em telemedicina no Brasil antes dessa crise toda essa necessidade impulsionada pelo mercado pelo fato de que telemedicina era algo muito regulado era uma discussão muito ampla envolvendo conselhos de medicina leis da Anvisa etc etc e a necessidade do cliente nos impulsionou até hoje o país como uma das principais fontes motores de telemedicina do mundo hoje nós acabamos de fechar um negócio com o exército americano para 100 milhões de veteranos e familiares de veteranos de telemedicina que seria algo muito difícil de acontecer se não houvesse esse motor dessa nova realidade global impulsionando isso então eu queria dizer que muito do que a gente mudou mudou por causa do mercado mudou por causa do cliente eu acho que as transformações que nós ainda vamos enfrentar nesse contexto digital e eu tenho certeza que para o Daniel para a Carol vai ser muito similar também serão pautadas internamente mas muitas serão pautadas externamente para os clientes pelo mercado o mercado vai demandar muito o que vai ser essa transformação digital nos próximos anos costumo brincar com meus colegas que a gente não tem estratégia de long term para transformação digital a gente tem a estratégia do agora e a estratégia do que a gente tem que fazer no short term e sempre olhando long term bem próximo de você porque isso muda muito rapidamente maravilha muito bom é importante trazer essas colocações da experiência falando sobre focar no negócio totalmente digital o mercado todo comenta muito isso a pandemia acelerou muito todo esse processo de transformação digital que está acontecendo no mundo se fala que a gente antecipou em quase 5 anos está acontecendo em 5 meses e isso sempre acarreta eu digo sempre que a velocidade ela precisa ser de acordo com a nossa capacidade de entendimento a gente tem visto que as pessoas têm sofrido muito com toda essa mudança muito repentina e eu queria que vocês dessem um recado final para quem está pensando em fazer sua transformação ou está no processo aproveitando muito a experiência de vocês de grandes corporações o que vocês diriam hoje para o pequeno empresário ou para o médio grande que está fazendo algum processo ou que ainda não tomou a decisão de fazer essa transformação podemos começar pela ordem inicial Daniel eu diria que eu desse teu recado final em 2 minutos 1 minuto e meio por favor legal eu acho que não deve ter ninguém não pensando em fazer isso hoje um caminho sem volta e acho que quem tinha receio ou achava que na sua indústria ia acontecer ele parece que agora precisa porque todo mundo foi afetado e vai ser então eu acho que assim como qualquer outra grande mudança que a gente as empresas foram sofrendo ao longo do tempo e tiveram que se adaptar essa é mais uma delas eu acho é natural quando a gente está no meio do curacão ter menos capacidade de discernimento um pouco mais de tranquilidade a sensação do forno do fear of missing out ali pegando todo mundo fala todo mundo diz que está na frente todo mundo coloca notícia e dá uma sensação de que você já ficou para trás ou que você não consegue ou que é muito difícil não é só porque tem uma componente técnica aqui no meio o que eu diria é depende das mesmas qualidades que a gente já teve no passado só que com novas ferramentas depende da qualidade de você enxergar que o mundo precisa de respostas diferentes de adaptação às novas condições depende da qualidade de você estar aberto a uma nova cultura uma nova provocação uma nova geração então são coisas que não mudam a famosa adaptação é mais forte é mais importante do que a capacidade de adaptação do que qualquer outra capacidade para sobrevivência então eu acho que o grande recado é se joga e começa se cerque de pessoas que saibam do que estão falando ou que tem um bom senso para isso não contrate os mágicos não contrate aqueles que ficam prometendo grandes revoluções imediatas ou que tem conversas prontas e receitas prontas o kit pronto como o Carol falou esses provavelmente vão fazer você perder mais tempo Maravilha muito bom obrigado Daniel obrigado pela participação Carolina teu recado final pode dar para quem está num processo de transformação Bom primeiro levar em conta que o ambiente que a gente está hoje ele na verdade ele só está acelerando esse tipo de mudança no comportamento do consumidor então como tanto o Daniel quanto o Evandro colocaram tem uma coisa que é única quando a gente fala em transformação digital que é foco no consumidor no cliente isso depende de pessoas então o ponto é vai acontecer como ou sem a gente porque depende do consumidor depende do que está lá fora dentro da empresa e o que eu diria é primeiro ponto como eu já falei não tem playbook o que serve para a Carolina dentro da Nestlé diferente do que serve para o Daniel do que serve para o Evandro cerque-se de pessoas diversas com pensamentos diversos cerque-se de parceiros porque o que eu aprendi é que transformação digital você não faz sozinha num silo fechado eu sozinha dentro de uma sala escrevendo papers não adianta isso transformação digital ele é uma agenda da organização ele tem que ser orquestrado então tem que ter sim um portfólio onde você orquestra algumas iniciativas e você lidera outras então isso tem que ser sim equilibrado não é uma agenda só de um futuro porque hoje se questiona o que é esse futuro o que é esse novo presente enfim como vai ser isso então é uma agenda de hoje e é o que eu falo no meu time vai acontecer com ou sem a gente eu quero como organização e como marca estar presente nessa conversa e organizações tão centenárias como a gente tem aqui a gente estava acostumado lá atrás a pautar muita muita conversa hoje o que a gente vê é a gente pede licença para participar então acho que também tem um exercício aqui quase de humildade como líderes de olhar e falar assim o que está acontecendo lá fora como eu vou impactar positivamente a vida das pessoas e mais importante ainda isso tem que transbordar os valores e princípios da empresa porque também o que está muito claro é que se isso não tiver aderência a princípio e valor da empresa não cola não tem não é sustentável então acho que é isso Paulo obrigada Carol é bem isso a gente tem que ter essa humildade de por mais sucesso que a empresa teve em todo o seu passado a gente está passando por um processo de muita transformação então a gente precisa ter humildade de voltar a reaprender como a gente tem comentado muito obrigado mais uma vez pela tua participação aí e parabéns pelo processo todo Evandro contigo a dica final nossa essa pergunta é muito difícil de ser respondida Paulo de verdade talvez a mais difícil de todas porque é muito difícil você calçar o sapato do empresário de empresas tão diferentes que existem por aí eu vou tentar separar em duas frentes eu acho que o empresário de médio porte que tem uma uma empresa mais organizada mais estruturada uma condição de caixa diferente talvez pouco diferenciada como a Carol falou não existe um modelo mas existem vários modelos eu aconselho talvez dentro da minha humildade que esse empresário estruture uma área focada nisso com líderes focadas nisso com uma estratégia bem definida dentro dos modelos que existem no mercado aí globalmente no segmento que ele atua e tem que implantar isso o quanto antes se ele ainda não tenha iniciado para o empresário menor que eu acredito que é 90% das empresas no país é uma empresa que está extremamente afetada de cash flow hoje em dia por causa desse momento que a gente está vivendo eu diria que você pode começar uma transformação digital talvez olhando para os seus funcionários olhando para o seu cliente final e tentar ser mais eficiente no que hoje talvez é um gargalo que impossibilita você ou de reduzir custos importantes para o seu negócio ou de implementar sua receita no curto prazo de tempo isso também faz parte transformar processos a gente fala muito de ser digital mas às vezes ser mais lindo o processo também traz um resultado tão bom quanto e impulsionará a transformação digital dessa empresa pequena empresa no momento futuro então talvez essas sejam minhas duas dicas aí obrigado Evandro e parabéns pelo sucesso da empresa dessa condição toda bom pessoal eu também vou fazer meu comentário final a gente está no tempo ali a gente percebe que as empresas esses três cases que a gente trouxe para esse painel falaram muito sobre uma grande mudança até estrutural do seu negócio ninguém se falou falou aqui pensando como uma indústria pensando como uma empresa de varejo estamos pensando como uma empresa digital então o que eu extraio desse painel é exatamente isso a gente precisa pensar como uma empresa digital atuando em todos os canais possíveis e foi consenso geral o cliente está no centro ao contrário do que aconteceu nas grandes mudanças na história dos negócios pegando desde os sistemas de qualidade total da década de 70 as implantações do ERP na década de 80 nós chegamos em 2020 no ápice da transformação digital ela está ela está acontecendo pela mão do consumidor não mais nas outras mudanças desde a revolução industrial as evoluções que aconteceram na história sempre partiu de dentro da empresa para o mercado a transformação digital ela está impactando as empresas na mão do consumidor e ficou muito claro nas colocações de todos aqui então se a gente não entender como o consumidor está agindo hoje interagindo e consumindo a gente não vai conseguir fazer uma transformação digital de sucesso parabéns a Digitalx pela organização do evento pelo tema que trouxe e eu me sinto muito honrado em representar o Instituto da Transformação Digital nesse painel obrigado Daniel, Carolina e Evandro a todo o time do Digitalx espero que todos tenham gostado desse painel hoje a gente trouxe aí muitas informações bacanas para você agora se você quiser muito mais conteúdo relevante e assim de alto nível como esses que você acabou de acompanhar basta você entrar aqui no nosso canal no YouTube ou lá no nosso portal Digitalx porque você vai tem muita coisa do Expo Digitalx 2020 inclusive esse painel os dois que você acompanhou agora eles são desse Expo 2020 então não deixa de conhecer um pouco mais o nosso conteúdo tem muita coisa para você aqui dá uma passeada lá no nosso portal aqui no nosso canal enquanto não chega amanhã às 11 horas da manhã que a gente tem muito mais para você agora quero te pedir para curtir aqui o nosso canal se inscrever e acionar o sininho porque às 11 horas da manhã eu te espero combinado? um beijo até amanhã tchau e aí e aí e aí e aí e aí